Eu nasci em Santos, estado de São Paulo, sou filho de pais brasileiros, mas meus avós, por parte de pai, são descendentes de árabes, daí o meu sobrenome é Bittar, e por parte de mãe são portugueses, efetivamente. Então, eu sou dessa leva de brasileiros que é fruto dessa miscigenação de imigrantes que interagiram com a população local, enfim, aqui no nosso Brasil. E, bom, meu pai e minha mãe eram de origens bastante humildes, eles de alguma maneira expressam um pouco a mobilidade social que aconteceu no Brasil. Nasci em 1948, estou completando agora em outubro, 71 anos, efetivamente. Então, já sou filho do pós-guerra, efetivamente, aquele período todo desenvolvimentista. E o meu pai ficou a rimo de família desde pequeno, ou seja, com 12, 13 anos. A minha avó costurava, a mãe dele, e ele vendia roupas, botava roupas na rua e vendia como mascate na rua e tal. Mas, mesmo assim, ela era muito rígida, fez ele estudar, ele chegou a se formar economista e tal. Mas, praticamente, nunca trabalhou como economista. Ele começou no antigo Departamento Nacional do Café, que depois virou o IBC, Instituto Brasileiro do Café, mas ele resolveu ser comerciante. E, para começar a vida de comerciante, ele foi para a feira. Então, ele foi feirante lá em Santos. E meu pai, talvez até por conta da formação, ele teve um professor que o instigou muito no projeto de nação, no nacionalismo, na democracia, no trabalhismo. E, com isso, meu pai se tornou uma pessoa politizada. Meu pai chegou a ter uma certa liderança sobre os feirantes, integrou a executiva do PTB lá de Santos, naquele período do pós-guerra, efetivamente, com a criação do Partido Trabalhista Brasileiro, etc. E, então, eu, de alguma maneira, sempre convivi um pouco com o mundo da política, mesmo sendo extremamente pequeno. Só para vocês terem uma noção, eu me recordo, precisamente, do dia em que Getúlio faleceu, Getúlio se suicidou. Em 79, então, acabei instigado pelos meus companheiros e tal, sendo candidato a presidente deste sindicato aqui, Sindicato dos Engenheiros. E, aí, formamos uma chapa de jovens engenheiros. Então, eram chamados sindicatos de profissionais liberais. Mas, já naquela época, os engenheiros eram dominantemente assalariados, efetivamente. E o Rio de Janeiro sempre foi sede de importantíssimas empresas estatais brasileiras. Até hoje, com todo esse processo, esse trabalho absurdo que busca privatizar empresas estratégicas do Estado brasileiro. Então, Petrobras, Eletrobras, aqui no Rio de Janeiro, Furnas, a Light, que era empresa pública, ainda, enfim, e órgãos públicos importantes como o IBGE e outras instituições que congregavam Engenheiros. Então, nós fizemos um trabalho intenso de filiação e acabamos vencendo a eleição por Sindicato dos Engenheiros. Não sem, antes, o presidente aqui, que era também um conservador, denunciar que tinha uma turma do MEP, que era uma organização de esquerda, uma turma do MEP, clandestino e tal. Chegou a haver prisões na época, a turma do MEP foi presa, inclusive, pessoas que participavam daqui da nossa chapa para o Sindicato dos Engenheiros. Mas, vencemos o processo eleitoral e eu me tornei presidente do sindicato. Então, o sindicato foi um marco importante na história do movimento sindical, mas daquele período, ou seja, da década de 80 em diante aqui no Rio de Janeiro, porque os sindicatos estavam totalmente dominados pelo peleguismo à época e, enfim, como eu era muito militante e a nossa diretoria era toda progressista, nós abrimos as portas do sindicato, não só para os engenheiros, mas para grupos de oposição sindical. Naquela época havia os movimentos de oposição sindical. Nós tínhamos também aqui se reunindo o pessoal dos movimentos comunitários. Na época havia um movimento fortíssimo da FAMERJ, Federação das Associações de Moradores aqui do Rio de Janeiro, em luta contra a elevação absurda do preço do financiamento habitacional. O antigo BNH tinha feito financiamento vinculado, com reajuste vinculado à inflação. Então, as prestações e os salários não acompanhavam. Então, as pessoas começavam a poder perder o seu imóvel, sua casa, sua moradia. Então, isso foi um movimento enorme aqui no Rio de Janeiro e a FAMERJ, muitas vezes, ainda não tinha sede própria, se reunia aqui também, enfim, os movimentos de oposição. Me filiei ao PT em 1980, fui fundador do PT. Eu até estava mais vinculado à luta sindical do que à construção partidária. E um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, que veio a ser fundador do PT, o José Eudes. O Eudes me procurou e falou, Vamos lá numa reunião nacional, lá no Sion, em São Paulo, para você ouvir um pouco a ideia da construção do PT. Eu já sabia, tinha uma certa simpatia, mas estava muito vinculado à luta sindical. E um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, que veio a ser fundador do PT. Eu já sabia, tinha uma certa simpatia, mas estava muito vinculado à luta da FAMERJ. E um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro.